Oi meus amores, a receitinha de hoje é uma geleia de morango com amora deliciosa, eu espero que gostem, se gostarem deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e vamos conferir, a receita de hoje é uma geleia de morango com amora, aqui eu tenho uma caixinha de morango e meia caixinha, um pouco mais de meia caixinha de amora, vou usar aqui uma xícara e meia de açúcar, estou usando o açúcar cristal, mas pode ser o refinado, e suco, vou usar meio limão, agora aqui se fosse duas caixinhas meus amores, aí eu usaria duas xícaras de açúcar, uma xícara para cada caixinha, como aqui tem um e meia, aí eu vou usar uma xícara e meia de açúcar, vou picar o morango e já volto com vocês, voltei meus amores, já piquei o morango, vou colocar aqui em uma panela o açúcar, vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo, a morango eu deixei inteira, e suco de meio limão, temos que deixar derreter aqui por completo, misturar bem para o açúcar não caramelizar na lateral da panela, vai formar uma água, a gente vai deixar cozinhar, até reduzir, deixar fogo médio, não precisa ficar mexendo o tempo todo, mas sempre tem que mexer para não queimar, eu vou dizer meus amores o tempo que ficou no meu fogo para vocês, já já eu volto, começou a ferver, ele dá uma espuminha, levanta a espuminha normal, aqui vai cozinhando, de acordo com que vai cozinhando, essa espuminha vai sumindo, até reduzir e formar a geleia, eu vou mostrando aos poucos para vocês, já está bem reduzido, ainda vai reduzir mais, cremoso, olha só, fazer as duas frutas juntas, foi uma opção minha, quem quiser fazer, pode fazer, porque fica uma delícia, mas quem não gostar, faz individual, vai ficar maravilhoso, e aqui meus amores, vocês podem estar usando em várias coisas, no geladinho, no gourmet, no pão, na torrada, no que vocês desejarem, fica a gosto mesmo e na criatividade de cada um, fica uma delícia, está finalizando aqui, olha que está soltando já, olha como está cremosa, aqui, ferveu, no meu fogo, deixei fogo médio, ficou por 30 minutos, certinho, pegou a fervura, deixei 30 minutos, e vez em quando eu vinha e mexia, não fiquei o tempo todo mexendo não, com essa leite, volto com o resultado, assim que tiver, na temperatura ambiente, finalizado meus amores, nossa geleia de morango com amora, olha que maravilha meus amores, olha, esse carucinho é da mora, a mora eu nem cortei, que ela é bem molinha, bem cremosa mesmo, uma delícia, fiz um sorvete aqui, de coco, já tem no canal, meus amores, aqui está um calor, não está nada fácil, muito calor mesmo, cases, mas depois de pescarem, Gente, que delícia Maravilhoso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Que façam Meu muito obrigada E até o próximo vídeo